Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e nós estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje nós vamos falar dos cartões Votorantim da linha Gold, Platinum, Nacional, Básico, Internacional e NetPoints. Tá certo? Vamos então navegar um pouco nesses cartões, nessa linha do BV Financeira. Ok? Vamos lá então. O BV vai se chamar em breve BV. Hoje ele é conhecido como Cartões Banco Votorantim. E já tá saindo agora a marca nos cartões, os novos que vão sair. Futuramente será cartão BV. E é simples pra solicitar ele. Basta entrar no site www.bancovotorantimcartões.com.br Solicite seu cartão. Precisa do CPF, do RG, um comprovante de residência e um comprovante de renda. Ele deve ser enviado, anexado ao seu e-mail para a central de cartões Votorantim. Tá certo? O cartão Votorantim trabalha com o Básico, com o Nacional, o Internacional, o Internacional NetPoints, o Gold, o Gold NetPoints, o Platinum e o Platinum NetPoints. Vamos ver pra solicitar qual é a exigência do cartão. O básico, pessoal, eles exigem uma renda de 500 reais e a anuidade no primeiro ano é 90 reais. O Nacional, a renda mínima é 500 e no primeiro ano 69 reais. No Internacional, a renda é mil e a anuidade 103,50 no primeiro ano. O NetPoints Votorantim Internacional, a renda é mil e no primeiro ano 103,50. O Gold do Votorantim, a renda é 2,500 e a anuidade 165 reais. O NetPoints Gold, 2,500 e a anuidade também 165 reais. O Platinum Votorantim e o Platinum NetPoints, a renda é 7 mil reais e a anuidade 246 reais para ambos os cartões. NetPlatinum e NetPoints, tá certo? A anuidade tá dentro do que o mercado trabalha da linha aí, tá ok? Fator de pontuação. Então vamos ver qual é a pontuação desses cartões. O Platinum trabalha por dólar, mesma coisa, de um dólar por cada ponto. Então até mil reais, o Platinum, você ganha um ponto. De mil a dois mil, 1,5. E a partir de dois mil, você ganha 1,75 pontos no Platinum do Banco Votorantim. O Gold, um dólar por se gastar mil reais e 1,2 a partir de mil reais, tá ok? Internacional, um ponto a partir de um centavo, né? Se você gastar um real já ganha um ponto. E nacional, também um ponto. O único que não tem pontuação aqui neles é o básico. Do nacional para o Platinum, todos eles têm pontuação, tá certo? O Votorantim trabalha também com a pontuação, com o programa de fidelidade, você merece, tá bom? Que é também um programa de fidelidade, onde os pontos são transformados, jogados para ele. Dele você pode transferir para milhas, para fazer compras no site. Também chama-se Você Merece BV, tá ok? No cartão do NetPoints, já tem outros benefícios. Gold, Internacional e Platinum. Então, na primeira compra, quando você faz a compra com um desses cartões do Votorantim, você ganha. Então, vamos lá ver o que acontece. O Internacional, você ganha 1.500 pontos NetPoints. O Gold, você ganha 2.000 pontos NetPoints. E o Platinum, 3.000 pontos NetPoints. E depois tem os benefícios aqui, também, que você pode verificar no site NetPoints, NetPoints, barra cartões Votorantim e verificar mais benefícios desse programa deles aí, tá ok? O programa recompensa, você pode trocar por milhas, ponto no extra, ponto na primeira compra, recarga de celular, por produtos no site e vale compras. O resgate todo é feito pelo site, tá ok? NetPoints, Internacional, Gold e Platinum. O desconto da anuidade para esses cartões, Nacional, Internacional, Gold e Platinum, também variam de acordo com o gasto que você faz. Então, pessoal, aqui é o percentual de desconto no mês, nesses cartões, e também o valor gasto que deve ser feito no mês para ganhar os benefícios do desconto na anuidade do cartão. Então, também tem o programa de utilidade, igual da Porto Seguro, que você ganha desconto e pode sair de graça. Nesse, tem o percentual de 2%, 4%, 6%, 8% nos cartões, dependendo da variante deles, se é Nacional, Gold, Platinum, tá ok? Ou Internacional. O programa de recompensa e crédito na fatura, também você pode transformar os pontos e jogar o crédito na fatura. É como se fosse um cashback também, um belo de um programa de fidelidade desse cartão aí também. Aí tem algumas perguntas. Quero alterar o limite do meu cartão, é possível? Sim, é possível. Você ligando na central do banco, tá ok? E enviando para eles os comprovantes de renda, ou fatura de cartão de crédito, ou declaração de imposto de renda, ou comprovante de saque de benefício. Envia, vai para análise, se aprovado você ganha o aumento do limite aí, tá ok? Além disso, eles têm lá os benefícios, como eu já falei, o NetPoints, que é o programa do NetPoints, o Merece, que é o programa Porto Seguro, desconto na anuidade, pontos que viram crédito, você pode pagar até a fatura com esse crédito, serviço de viagem, tal, 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 cartões, motorantim, todos os benefícios que é da bandeira Visa ou Master, e do programa Você Merece, e programa NetPoints. Além disso, ele tem esses benefícios do cartão, que também são benefícios da bandeira, e não do cartão exclusivo. Então, desconto na anuidade, benefício do cartão, do banco, produção premiada, assistência de veículos inicial, benefício do cartão, e os demais benefícios de cartão e do banco. Então, também aí, uma grande quantidade de benefícios que tem esses cartões do banco Votorantim. Até 75 pontos a mais, no programa, que você pode verificar aí. Milhas, pode transparência maior, múltiplas, tudo azul. Desconto no financiamento de carro, de veículos, você pode ter no cartão, quanto mais pontos você tem desconto para financiamento, pontos que viram crédito na fatura, que é o cashback, e produtos muito mais. No NetPoints, a mesma coisa, o programa de fidelidade deles, um belo de um programa. E os benefícios, desconto na anuidade, produção premiada, assistência de veículos, parcelamento da fatura, seguro residencial, pagamento de contas, ou paguei contas dele pela internet, internet bank, promoções, seguro, perda e roubo em serviços de viagem para os cartões Gold, Platinum, Internacional, ok? E aqui um comparativo dos cartões, básico, nacional, internacional e Gold, o que cada um aqui tem, tá certo? Logicamente que o Gold, ele carrega a maior pontuação, e carrega também, um dos melhores benefícios, anuidade dele no segundo ano, 330, então, logicamente, tendo esses mais benefícios, anuidade também, se torna mais cara, tá ok? Aqui no NetPoints, você ganha pontos, na primeira compra, como eu já falei para vocês, e outros benefícios mais, da bandeira Visa, ou Mastercard, e chegou agora também, o Clube NetPoints, é como se fosse o da Smiles, que você paga por mês, e você ganha milhas, no seu programa de fidelidade, NetPoints é a mesma coisa, você paga R$9,90 por mês, e ganha desconto, por exemplo, sorteio mensais, R$4.000 NetPoints por mês, prêmios especiais, programas exclusivos, pontos e bônus, então, pagando R$9,90 por mês, você ganha esses benefícios aqui, se cadastrando no site do NetPoints, entrando no site do Clube NetPoints, Banco Votorantim, tá bom? Pessoal, este é o cartão Banco Votorantim, aqui embaixo do vídeo, eu estou colocando os links, do NetPoints e do Votorantim, onde você pode acessar, e fazer seu cadastro, e solicitar o cartão que você queira, ou Básico Internacional, Gold, Platinum, nas variantes dos dois programas, NetPoints ou Votorantim, você escolhe Visa ou Master, preenche os dados, o cadastro, envia a documentação, e torce para que seja aprovado, o seu cartão, que você escolheu, tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, do nosso canal, se inscreva aí embaixo, Cartões de Crédito, Alta Renda, dá um like para a gente aí, e ajude a divulgar o nosso canal, para crescer a nossa turma aí, a nossa galera, que vem crescendo dia a dia, nosso WhatsApp, 011-94975-0711, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo.